Música Quero te dizer que me sinto muito abençoado por estar casando com você. Música Exatamente como você é, Barta. Uma mulher linda, meiga, sensível, carinhosa e muito inteligente. Hoje não existe nenhum adjetivo, nenhuma dimensão e nenhum parâmetro que sejam suficientes em expressar a minha felicidade. A partir dessa data em que selamos a nossa união e damos início a nossa família, eu prometo, sempre e ainda mais, cuidar do nosso amor e do respeito que temos um pelo outro. Música Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo O amor é maior que tudo do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acalma e me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Antes da sua chegada eu não sabia absolutamente nada sobre o amor Aprendi que o amor é um ciclo constante, persistente e eterno de recomeços É uma caminhada que deve ser feita a dois, de mãos dadas É dividir as vitórias e as conquistas, mas também os medos e as derrotas É sentir que não importa o que acontecer, sempre teremos um ao outro É saber que toda vez que eu tiver com medo de andar de avião Você vai segurar minha mão e me contar uma história pra me acalmar É saber que sempre que eu chegar cansado de plantão Você já vai ter arrumado a cama, e vice-versa É saber que eu te acalmo quando você está brava Te dou segurança quando você está ansioso E tranquiliza o seu coração quando ele está angustiado Você me ensinou a importância da verdade O significado do contemporanismo e de cumplicidade Você é a pessoa com o coração mais puro e injusto que eu já conheci Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo, mais te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.